Música Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Russo Empresário Sira, ato serviço ou disciplina. Presidente Cicitelli, Jorge Emanuel de Arousio Serrano, halo apelo, né? E Assembleia Geral Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Nhan. Presidente Câmara Comércio, presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, e oportunidade, né? Presidente Cicitelli, most entrega certificado ba membro honorário Cicitelli Nhan. Assembleia Geral Câmara Comércio,